Música 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 Gomiage a estecos de Deus vacinão fois mais do que doce Doco Wanesawende Música 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 E só o moço imaço fazê Que em teu bar nós bem tante bar Sem se alha da palha pelha me fa Um adima no gemma titã de dor não na veia Precem bisba, mas vou cancel e esfer Dou bem ou vou por nada mesmo, mas vamos ver Zublar sem toje, tetávão re Doce que o odesse é o nada, não dou, não dou raê Mas Davi que guê cego né Davi que guê cego né Mas Davi que guê cego né Davi que guê cego né Então eu morri com o dedalhia se Saber que a nu o sema na sabonje Vê dali a rei, poré que ao meu manho som Aí é feio, é o dedalhê nem maclarê Yeah Eu dou a ponti, tô de bom ou esmê Precem dou gali e quem tá dou gancheta Só usou pre de né, vou pro dolar Pra cá vi no potô, tem que gabar o sopre lê lê leu Vá, cá tá gofô dan dan a peca Nuná tem só precem, vou na fed Já não é coção zê, bo gore rá Só derné do galjô, arreino gojô kia Só te rege outra galera Ni faena ni davi Matemem de do de ban, tá precem da galica Vete to escrita, precem numa clica Quem sou na pra soio, na insa de massa E o ex-pi soio Davi Kiguesse é gonê Mas Davi Kiguesse é gonê 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 Temos gali pra kenitza u Motivan azul, senta por bagaço Zão com chabu... Cavilo de fu... Carum todo missu... Davi Kiguesse é gonê Davi Kiguesse é gonê Vete e�� Lama, altíssima e leu Som nas acertês, som nas galo Ma, a tê te... Cade da bó, só pra us ser... Criar o rei, poupar de trolama pra ser vô Safar o bem, já ser o bem, tá tão livô Quem tecer de promessa, mão com é Senhor tá ouvem, os teus tôs ré Pra ser boviô, já ser nurão pê, ouro tolo, ô O dovo tá colô, o dovo tá colô O dovo tá colô, mas Davi que gê cego, ô dê Davi que gê cego, ô dê Mag Davi que gê cego, ô dê Nego, uu, vida que cego Davi que gê cego, ô dê Cego, uu, vida que cego, ô dê Cego, uu, vida que cego, ô dê Tego, uu, vida que cego, ô dê Tego, uu, vida que cego, ô dê Obrigado.